A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selama 2 tahun saya fokus kepada program Alhamdulillah 2 level loncat menjadi desa mandiri Dan sudah mendapatkan rencana desa mandiri dari Bapak Ibu semuanya Menjadikan keberkahan bagi desa kita masing-masing Untuk menuju desa yang mandiri dan tampil ke depan Membangun negara, kesatuan dan publik Indonesia Sebenarnya saya tadi agak-agak dengan proses wajah Bapak, adik, 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 adik Langsung saya merangkat ke posisi saya sekarang Jadi ketika pada saat itu Saya sudah benar Bahwa satu saat nanti Saya akan bawa kembang teman desa Untuk datang berpunyai di Bapak Ibu Indonesia ini yang terbaik adalah Menjadikan Sehingga Hari ini Kita ambil asal Saya berbangga sekali Karena ini memang tidak semudah Pada saat itu Saya bisa bayangkan Karena cara antara kualitas Di Bapak Ibu Mungkin kalau sendiri Mungkin bisa Tapi mempunyai orang-orang Jadi umpunan saya Ada 200 orang Besok ini Ada 100 orang Mau kita berpunyai gunung kecil Ini luar biasa gunung kecil Terima kasih 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 Bom dia, eu espero que o Gunung Putri possa ser uma cidade de província de Jawa Otero. O Gunung Putri é muito grande, não é só que a gente da Kabupatenia de Jawa Otero que possamos ter uma cidade de Jawa Otero. Então, antes de nós chegarmos aqui, o Gunung Putri é um propósito que nós fizemos que a desa não só que o professor já usou digital, mas há muito tipo de sete rui. Há uma iluminação que nós temos. Então, muda-muda, depois que os pessoal da desa estão aqui, podem aplicar em nosso país. Seguro que, a desa é apenas uma vez. Mas depois de ver como profil de Gunung Putri, eles também têm algumas pessoas que não estão aqui. Mas depois de serem, nós vamos ver com o Gunung Putri. Hoje em dia, que já está a aprovação mais de 200. Isso é de BPD, da SEG DES, Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Legenda Adriana Zanotto